Foi enterrado ontem à tarde o corpo de Lucas Santana Costa. Ele foi morto a facadas pelo ex-namorado em Pouso Alegre. A vítima, que tinha 23 anos, foi surpreendida quando voltava do trabalho. O suspeito, Carlos Alexandre da Silva, de 39 anos, ainda tentou tirar a própria vida, mas foi impedido pela polícia militar, que usou uma arma de choque contra ele. O rapaz foi levado para o hospital, mas já recebeu alta e está no presídio de Pouso Alegre. Carlos não aceitava o fim do relacionamento. A mãe da vítima conversou com o repórter Magson Gomes, do portal Terra do Mandu. Dona Marli presenciou a morte de Lucas e ainda tentou salvar o filho. Agora ela espera que o suspeito não seja solto. A informação da família é que Lucas já vinha recebendo ameaças há vários dias. Vamos ver a reportagem em Balança Reis. Poucas horas após a morte do filho, Dona Marli ainda tinha forças para pedir justiça pelo crime. Lucas Santana da Costa, de 23 anos, foi morto a golpes de faca. O suspeito é o ex-namorado dele, Carlos Alexandre da Silva, de 39 anos. Eu quero justiça, não quero que fique por isso não. Eu quero justiça e não é também problema psicológico não, que isso lá no hospital falou. É a ruindade dele mesmo, é porque ele é ruim. Então eu quero justiça. A vítima e o suspeito se relacionaram por nove anos, mas há um mês o namoro havia terminado. Carlos não aceitava o fim. A família informou que o suspeito sempre foi ciumento e o namoro era abusivo. Dona Marli afirma que o filho e toda a família já estavam sendo ameaçados por Carlos. E faz um mês que o Lucas separou dele e daí ele não aceitou. E ele ficou lá indo ameaçar, mandava ameaça no meu celular, no celular do Lucas. Porque a ameaçã sábado ele teve lá, ameaçou de matar nós tudo. Se entrasse na frente e matar nós, que eu ia ver o Lucas esticado, morto. Ameaçou. Essa amiga de Lucas conta que poucos dias antes do crime, Carlos já tinha tentado matar a vítima. No sábado a gente chegou do serviço, era meia-noite, 37 mais ou menos. A gente estava subindo a rua, quando eu senti, sei lá, alguém andando atrás da gente, perseguindo. Aí quando a gente olhou para trás, ele começou a correr atrás da gente. A gente pegou, foi o tempo de eu pegar a chave no meu bolso e abrir o portão da minha casa. Ele chegou e começou a fazer um escândalo no meu portão, falando coisas absurdas, falando que ia matar ele e ameaçando a família dele. E falou muitas coisas absurdas, muito mesmo. Nesse aplicativo de troca de mensagens, as últimas ameaças ficaram registradas. Lucas ainda diz que está cansado. Lucas foi surpreendido por Carlos quando voltava do trabalho para casa, no bairro Cidade Jardim. O suspeito estava escondido e partiu para cima de Lucas assim que ele desceu do ônibus. A mãe da vítima tentou impedir a agressão, mas não teve jeito. Lucas acabou atingido por quatro facadas, na barriga e no peito. Eu fui esperar o Lucas lá, porque ele está ameaçado. Eu esperando, quando vê ele escondido atrás de um carro, olha que o Lucas chega do serviço, ele dá só um pulo. E eu lutei em pé com ele. Ele mordeu a minha mão, ele mordeu a minha mão e ele virou assim, parecia que ia tacar a faca em mim também. Ele me jogou no chão, já estou com problema de coluna sério, ele me jogou no chão. E foi o maior barulho na rua, o maior bagunça. E o Lucas não teve defesa nenhuma, porque ele pegou ele de surpresa. O Lucas não relou um dedo nele, porque ele pegou ele de surpresa. Só que eu não tive força, lutei até na última hora. Segurando nele, mas não tive força. Lucas foi encaminhado ao hospital, mas morreu durante o atendimento médico. Após a agressão, Carlos tentou tirar a própria vida. Ele chegou a cortar os pulsos, mas a polícia militar foi ao local e impediu que ele se matasse. Os policiais usaram uma arma de choque contra ele. O suspeito também foi levado ao hospital e, depois de receber alta, foi encaminhado à delegacia. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, Carlos deu entrada no presídio de Pouso Alegre nesta terça-feira. A mãe de Lucas espera que o suspeito não saia da prisão. A partir de agora, ela vai lutar para superar a dor da perda do filho. Era um filho muito bom, um filho ótimo. Os vizinhos, todos vêm aqui porque gostam muito dele. É um menino muito bom, não mexia com droga, com nada. E um menino muito bom para mim, respeitava eu, o pai. É um filho de ouro. Fim de ouro, era de dentro para casa, para serviço. Trabalhava até os domingos. Ele era muito bom, os outros, tudo gosta dele. Eu quero justiça, assim, não pode ficar, não pode deixar ele ficar solto, hein, não. Eu quero justiça. Justiça mesmo. Porque eu passei lá na minha rua, e lá, apartando, tudo correndo risco até de morrer também, eu quero justiça. Eu quero justiça. Meu filho não conseguiu nem se defender em nada. Obrigado. Obrigado.